Música Mais um gadget Não aguenta Vasco Tu sempre que vens e apareces Tem que trazer uma coisa nova Tu tens que não consegues É mais forte que tu, não é? A Mónica também traz sempre coisas novas Pronto, está bem É justo, não é? Sim, sim Mas olha É mais um açúcar Ou mais uma maçã Tu não E dá para comer, não é? E dá para comer Exato Isto Com certeza que dá para alimentar Muitas fantasias também da cabeça Sim Porque no fundo Isto é uma paixão para muitas pessoas E há pessoas verdadeiramente coladas Nestas tecnologias Sem dúvida Eu conheço uma, chama-se Vasco Ah, ok Já ouvi falar Já ouvi falar Já, já, já Olha, conta-me lá Ora, o aparelho que temos aqui Este é um estabilizador de vídeo Aqui há tempos quando fizemos Um vídeo Como é que se chamava aquele vídeo De estátua? Aquela moda Que se faz vídeo de estátua Ah Manequim Challenge Manequim Challenge Fizemos aqui Foi com o outro Nós fizemos tudo contigo Exatamente Este aqui é um outro Tem algumas particularidades Porque isto é um tipo de gadget Que tem cada vez mais procura E o que eu estou a fazer neste momento Estou a ligá-lo ao YouTube Para transmitir em direto Como uma ferramenta Em que nós podemos utilizar Realmente para a estabilização do vídeo Em que a imagem está sempre estática Portanto aqui com esta aplicação Eu posso transmitir para o YouTube Para o Facebook Para o Twitter Onde eu quiser Ou gravar Isto estava a jeito É a Paula do Viver o Porto Quando faz aquelas Ela Nunca viste esta rubrica Aqui no programa Sim, sim A Paula vai conhecer Diferentes zonas da cidade E é ela própria Que grava com o telemóvel Isto é importante E mesmo tanto para gravação Como para direto É possível isto enviar um feed de vídeo Para a produção Mesmo estando em direto Também é possível Ah, bom Portanto é uma alternativa Aos meios profissionais Porque é super portátil E conseguimos estar em direto Com muita facilidade E portanto Trouxe isto aqui Como um complemento Para o YouTube Ele faz também Time Lapse Faz muitas coisas Faz uma outra coisa interessante Que é Motion Tracking Que é Eu poderia colocar Lá em cima da mesa Por exemplo E estares a movimentar No estúdio E ele acompanha Ele mexe À medida que Estares a movimentar Focamos o alvo Ele não dispara Por isso não há problema Ninguém se aleja Menos mal Fixamos o alvo E ele depois mexe A acompanhar o alvo Portanto é uma ferramenta Muito interessante Signos É o stalker Sim Sim Mais um stalker Mais um stalker Exatamente Mas este não faz mal de ninguém Pronto Este é só para transmitir a ideia Ora O YouTube tem uma nova interface Que anunciou Há poucos dias E esta interface É muito mais refinada E mais simples Então para obter esta interface Basta ir a youtube.com.br New Basta ir a este endereço E temos a nova interface Sim E basicamente O que é que nós podemos fazer com isto? Explica-nos O que sempre fizemos até agora Que é ver vídeos do YouTube Portanto Ver vídeos Exatamente O objetivo não é fazer Vídeos de outra maneira Nem Mantém tudo igual Em termos de funcionalidades A experiência é que é melhorada Então vou mostrar aqui Alguns exemplos Eles melhoraram o design Portanto ele ficou ainda muito mais simples de navegar Deram mais foco ao vídeo E tem um novo modo Que é o modo escuro Fica totalmente preto Se eu quiser Quando estamos a ver vídeos A tua opinião Isto é uma questão pessoal Achas que o... Por exemplo Para um blog Fica mais bonito Preto ou branco? Isto é mais para quem está a ver Portanto Sim Para quem está a ver É que podes querer O que é que achas que chama mais atenção? Talvez o preto Destaca mais Sim Sim A interface preta dá mais destaque aos vídeos Tem a vantagem Cansa menos A vista Se for de noite Facilita também Tem menos brilho E fica focado no vídeo Portanto faz sentido esta função Aliás já tarda esta função De modo escuro E os vídeos também são mais rápidos Portanto ficou mais simples Mais rápido Aqui temos um exemplo É o Vasco Marques É parecido com ele Acho que é parecido com ele Temos aqui um exemplo O modo escuro Portanto se eu for ao meu canal O canto superior direito Tem o modo escuro Em que ao clicar nesta opção Ele fica ativado Aqui o modo escuro ativado Portanto fica totalmente escuro E tenho mais facilidade de ver conteúdos Aqui era a interface antiga Tem este aspecto É para vermos aqui o antes e o depois Sim E essa imagem é do Alamaria? É, muito bem Estavas atenta Estou a ver aí Desfocadinho o nosso Estavas atenta E esta aqui é a nova interface Portanto Mais simples Mais visual Mesmo os botões Para podermos editar o canal O canal YouTube tem uma função Que muita gente desconhece Que é poder criar uma grelha Como contamos a ver televisão por cá Podemos ver uma grelha De todos os conteúdos E o YouTube permite fazer isso E organizar conteúdos Para quem entrar no meu canal E o poder organizar E esta opção ficou mais clara agora Em indicar esquema Eu sinto que preciso de uma vida Informação contigo Sim, não chegava Não chegava, pois não Não chegava nada É uma loucura, não É que eu sinto completamente leiga Tudo A área está em constante mutação Temos aqui a imagem antiga do YouTube Em que vemos aqui os vídeos Muitos deles a porto do canal E o menu de navegação Se passarmos para a nova imagem do YouTube Muito mais clean Mais simples de conseguirmos navegar Portanto Por exemplo, se fizermos uma pesquisa no YouTube Aparecem os vídeos Aparecem também autores do canal Em que o botão de subscrever o canal Está muito discreto Uma das grandes, enfim, diria Dificuldades no YouTube É eu conseguir aumentar o número de subscritores Do meu canal de YouTube Não é tão fácil como o número de seguidores no Facebook Então, na listagem aparecia uma forma muito discreta Agora temos aqui lá um botão vermelho gigante Ah, portanto, as pessoas já não têm qualquer tipo de hesitação Mesmo aqueles que estão hesitantes Carregam porque aquilo está bem vivido Há mais probabilidade Portanto, o botão ficou maior Ficou vermelho Portanto, há mais destaque Porque não é muito habitual ficar a contar já ver vídeos no YouTube Em subscrever o canal Não é o comportamento no Facebook Ou no Instagram, se calhar segue Sim, passa a seguir Então, esta interface também é nesse sentido Para criar mais um efeito de comunidade E que vem no seguimento até de uma função Que ele já anunciou há alguns meses Estão em testes com alguns YouTubers Que é a opção de comunidade, precisamente Há um separador Oh Vasco, explica-me Consegues explicar este fenómeno dos YouTubers? Esta compra da casa, em conjunto São YouTubers muito populares Têm grandes audiências Mas é um fenómeno, não é? É um fenómeno É em Portugal, portanto, estamos a falar de YouTubers portugueses Mesmo em Portugal Sim, é uma loucura O público dele é além de Portugal Mas é interessante porque nos últimos 3, 4 anos Houve aqui uma ascensão de YouTubers muito grande Nós, nós que tivemos a oportunidade Nós tínhamos a rubrica de YouTubers Em que entrevistámos muitos deles Sim E é engraçado Porque começámos esta rubrica Porque eu dizia que não conseguia perceber O fenómeno O interesse Porque muitos dos vídeos Depois tu vês Uma pessoa procura a tua página E sabe o que é que vai encontrar E o que é que vai aprender Ali é... Muitas vezes as pessoas não... Os YouTubers não nos passam grande informação, não é? São entertainers São os novos entertainers Exatamente Têm o seu público Focam-se num determinado tipo de conteúdo Uns sobre tecnologia Outros sobre humor Outros sobre jogos E conseguem grandes audiências É impressionante Especialmente para um público mais jovem Mais jovem, é? Grandes audiências Portanto, aqui ficaram algumas informações Ficou com mais destaque Aqui também no... Aqui era o canal antigo desta forma Aqui o novo canal também tem mais destaque E agora vamos ver aqui No canal Portanto, se eu for aqui ao YouTube Ele está... Eu vou retroceder aqui, por exemplo Aqui está no modo escuro Eu vou ao canto superior direito E vou passar para o modo... Branco Qual é que gostas mais? Gosto... Se cal, escuro é mais... Incomoda menos, não é? Incomoda menos, sim E foca mais no vídeo, não é? E é... E vê-se mais o Vasco Marques Exatamente E o Porto Canal E o Porto Canal Falar em novas tecnologias Tem uma morte para anunciar O Tabat morreu É verdade Não, não, isso não é... Isso não é... Morreu Isso não pode ser Não pode ser Mas eu esperei para o final desta revidica Para anunciar Ok, ainda aguentou Ai, não aguentou Ok Tinha que ser com Powerbank Então com Powerbank já aguentava mais um bocadinho Para acaso uma Powerbank dava no jeito Sim, sim Tem que ser o Vasco Marques Tem que ser a dizer isto Olha, Vasco, vamos esperar a semana? Isso mesmo Quem parece que não precisa de Powerbank nenhum Mas são os estudantes Muitos estudantes têm energia para dar para vender Estão sempre a bombar, é verdade É verdade É verdade